Olá, sejam bem-vindos ao programa de Celebrando a Recuperação da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Eu sou Ana Cristina, uma filha muito amada por Deus, que luta contra procrastinação, ansiedade, controle e baixa autoestima. Eu sou líder do Celebrando a Recuperação, juntamente com meu esposo, o Sidney. O Celebrando a Recuperação é um programa centrado em Jesus Cristo. É um programa destinado para pessoas que querem superar, encontrar soluções em Deus, para superar suas feridas emocionais, seus traumas, suas dependências, mas também é destinado para pessoas que querem aprofundar o seu relacionamento com Deus. Nós temos 12 passos que originalmente foram criados pelo AA, os Alcoólicos Anônimos. E temos também 8 princípios que foram inspirados nas bem-aventuranças ensinadas por Jesus. Hoje, nós temos um louvor maravilhoso chamado Perdão. Quem vai nos trazer é as nossas irmãs Thelma e Lourdes Beatriz. E a reflexão de hoje, hum, sensacional. Perdoando o imperdoável. E quem vai nos trazer essa reflexão é o meu amado esposo Sidney. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Não deixe de compartilhar e não deixe também de deixar o seu like. Porque isso é muito importante para nós. Ok? Tenho certeza que o louvor e a reflexão de hoje vai falar muito ao seu coração. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Criador dos céus e da terra. Pai querido, Pai de amor. O único que é digno de louvor, honra e glória. Nós te agradecemos, Senhor. Porque tu nos amaste, tu nos amas. E nós não somos merecedores desse amor. Ó Senhor, abençoe a Thelma e a Beatriz. Que elas continuem a ter esse prazer em te louvar. Abençoe também o Sidney, Senhor. Que é essa palavra que o Senhor trouxe ao seu coração. Possa também falar ao nosso coração. Te pedimos que o Senhor abençoe a todos que estão nos assistindo nesse momento, Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Nome que é sobre todo nome. Amém. Deus abençoe vocês. Olá, você que nos assiste. Essa é minha filha Luz de Beatriz. E eu sou a Thelma. Uma filha amada de Deus em recuperação. Lidando com traumas emocionais. Culpa. Baixa autoestima. Controle. Eu penso que as lições mais difíceis. E mais desafiadoras do Celebrando são as que falam sobre perdão e reparação. É bem difícil perdoar alguém que escolheu nos magoar. Perdoar. Mas Cristo nos ensina que devemos perdoar. Assim como somos perdoados pelo nosso Pai. Então, para nós cristãos, perdoar não é uma escolha. Perdoar é um dever. Perdoar. Perdoar os nossos pecados como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Perdoar os nossos pecados como temos perdoado a quem nos tem afligido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Perdão, perdão, quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdão, perdão, antes do partir o pão Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar Amar, amar, sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Somos filhos de Deus e pra nós o mais importante é o amor Perdão, 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 quero te pedir perdão Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar Amar, 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 sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdão, perdão, antes do partir do pão Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar Amar, 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 sim eu quero te amar Ser amado, ser amado, eu preciso ser amado Perdoar, ser amado, perdoar, ser amado Perdoar, ser amado, perdoar, ser amado Bom dia povo amado do Senhor Eu sou o Sidney, um filho amado do Senhor Muito amado por ele Em recuperação, tratando de baixa autoestima Timidez, procrastinação e outros por tratar Quem me conhece e me vê hoje educado Prestativo, de boas maneiras Não tem ideia do que eu era quando criança Eu era brigão, pavio curto Não precisava de dois motivos Um só já era o suficiente para eu partir Para o confronto Minha vida na minha cidade pequena do interior Era ótima Amado pela minha família No colégio eu era um dos três melhores nas notas Fui muito competitivo Em função da competição Vieram os desentendimentos juvenis Não sei quantos conhecem um galinácio chamado Garnizé Em muitas ocasiões Eu fui chamado de galinho Garnizé Porque era pequeno e invocado Agora vocês imaginam o seguinte Um garoto nascido Hoje eu estou com 65 anos Nascido há várias décadas no interior Filho único Quando todas as famílias eram numerosas Então o conceito que se tinha Do garoto que era filho único Que era mimado pela mamãe Que era paparicado Sabe aquele garoto Que é todo uma redoma de vida Eu desde muito cedo Eu me rebelei contra essa situação Então eu Por isso Eu acho que eu fazia todas essas coisas Eu era brigão Temperamental Namorador na minha Na minha Na minha Pré-adolescência Adolescência Mas isso tudo Eu entendo hoje Que isso era uma fuga Era uma máscara usada Para esconder Quem realmente Eu sou Que é tímido Baixa autoestima Então hoje eu entendo dessa maneira Mas naquela época Eu me sentia O tal Eu quando Aprendia a dirigir Muito jovem A gente aprende na cidade Aprende em jipe Em trator Em caminhonete Né Final de semana Minha cidade Não tinha Não tinha guarda de trânsito Então eu pegava o carro Com meu pai Enchia o carro de meninas E ia dar cavalo de pau Então Para você ver como eu era Eu era É Os riscos eram imensos Mas eu era dessa maneira Mas É Essa é a minha história Um pouco da minha história Eu fiz todo esse preâmbulo Para falar de perdão Uma das muitas desavenças juvenis Uma ocasião Uma ocasião Um dos meus coleguinhas Me disse uma frase De desafio E de extrema agressão Para aquele coração jovem Ele me disse Se você for homem Nunca mais fale comigo Olha como isso doeu Como isso bateu pesado No meu coração Foi um tiro que eu levei O nome dele era José Roberto Dutra O meu orgulho O meu orgulho ficou ferido Não voltei a falar com ele Meses depois Ele e a família Mudaram da minha cidade E nunca mais o vi Nunca tive oportunidade De falar para ele Do meu perdão Embora no meu coração Ele já tenha sido perdoado Há muito tempo Muitas pessoas Se sentem incapazes De aceitar E oferecer perdão Esse comportamento Causa muita dor Pode levar a vários malefícios Tanto físico Mental Mas principalmente Comportamental Como raiva Ira Medo Vergonha E culpa Mais de uma coisa Vocês tenham certeza O perdão Quebra todo esse ciclo Não resolve todos os problemas Não resolve todas as questões Mas permite que relacionamentos Sejam cuidados E possivelmente Que comecem Acredito que Todos devem Considar com uma coisa Que o perdão É uma bela ideia Até que Temos de praticá-lo Às vezes Muitas vezes Se torna difícil Fazer Aquilo que a gente fala Muitas pessoas Tentam esconder A necessidade De perdoar Fingindo que a dor Não existe O que não incomoda Mais Mas isso Não resolve O problema A dor Continua lá dentro Embora esteja sendo De maneira Externa Fingido Em Jeremias 6 14 Nós podemos Ler o seguinte Eles tratam Dos ferimentos Do meu povo Como se fosse Uma coisa Sem importância E dizem Vai tudo bem Quando na verdade Vai tudo mal Em Mateus 5 23 24 Nós podemos ler O seguinte Portanto Se você estiver Oferecendo no altar A sua oferta a Deus E lembrar Que seu irmão Tem alguma Queixa contra você Deixe a sua oferta Ali Na frente do altar E vai logo Fazer as pazes Com teu irmão Depois volte E faça a oferta A Deus Olha Esse É a vontade Do Senhor Deus não quer Que você fique Sofrendo Por falta De perdão Por falta De oferecer Por falta De receber Deus Instrui Que a gente Deva Perdoar Isso nos Mostra Uma coisa Que o perdão Tem mão dupla Per receber E oferecer O perdão Podemos vislumbrar Basicamente Quatro tipos De perdão Que eu vou dizer Nessa noite O primeiro E mais importante Tipo de perdão É concedido Por Deus A nós Você já aceitou O perdão De Deus Já aceitou O sacrifício De Jesus Na cruz Esse é o maior Exemplo De perdão Às vezes Nós nos questionamos Não vou perdoar Fulano Não vou perdoar Beltrano Porque o que ele Fez comigo Não sou capaz De perdoar Isto é Imperdoável Mas Jesus Com seu sacrifício Na cruz Nos perdoou De todos De todos Os nossos pecados Com detalhe Nós não éramos Merecedores Jesus exclamou Na cruz Tudo está Completado Tudo está Consumado Isso podemos ler Em João 19 e 30 Não importa Não importa Qual seja O nosso deslize Qual seja O nosso problema Qual seja A nossa atitude De caráter Ou quão grave Seja O nosso temperamento A graça A graça de Deus É sempre Suficiente Seu perdão É sempre Completo O segundo Tipo de perdão É o que nós Concedemos Aos outros Perdão 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 é decisão É preciso Estar disposto A enfrentar O processo Quem pode Que pode Até demorar Até que tudo Se concretize Mas não é bem assim Que as pessoas Pensam Muitas pessoas Pensam Que é muito simples Tá tudo bem Tá tranquilo Vou te perdoar Tá perdoado Mas não é bem assim Que a coisa acontece Tem até uma historinha De dois filhos Crentes Que estavam brigando E E a mãe deles Diz o seguinte Olha Se Jesus voltar Essa noite Vocês estão em pecado Porque tem que perdoar Aí o Um deles Falou pro outro assim Tudo bem Olha Eu vou te perdoar Mas se Jesus Não voltar Essa noite Amanhã Vai me pagar Então Essa é a história Do perdão Perdão É decisão Você tem que Arcar com a consequência De Às vezes Até ter um problema Sofrer Mas você tem Que perdoar Né Para ser Verdadeiramente Livre Você tem que Abrir mão Do seu sofrimento Das feridas Feridas do passado Feridas que os outros Causaram Você Você tem que Se livrar Disso aí E para isso Você tem que Abrir mão Disso Você conhece A brincadeira Do cabo de guerra Enquanto As pessoas Dos dois lados Da corda Ficam puxando A guerra Continua Até que Um dos dois lados Abre mão De puxar a corda Quando você Perdoa os outros Você está agindo Dessa maneira Você está abrindo mão De puxar aquela corda Não importa Quanto eles Continuam a puxar O lado deles Se você Abriu mão Da corda Do seu lado A guerra Termina Acabou Não existe mais Aquela guerra Você Abriu mão Do seu lado Da guerra Mas até Abrir mão Você é Prisioneiro Dessa guerra É assim Que acontece Essa decisão Deve ser Contínua Não pode ser Uma coisa Pontual Não pode ser Uma coisa Momentânea Essa decisão Deve ser Contínua Quando Jesus Estava falando Sobre perdão Pedro Inquiriu Perguntou a ele Jesus Quantas vezes Devemos perdoar Sete vezes Porque para o judeu O número sete Era o número de perfeição Então ele perguntou Sete vezes Que ele já tem achado muito Quando ele pergunta Sete vezes Jesus responde Setenta vezes sete Isto é Indefinidamente Quantas vezes For necessário Essa É a orientação De Jesus Isso É que a Bíblia diz Isso que a palavra De Deus Nos diz Devemos perdoar Independentemente Do que for E quantas vezes Forem necessárias Em Romanos Doze Dezessete Dezoito Podemos ler o seguinte Não paguem a ninguém O mal Com o mal Procurem agir De tal maneira Que vocês Recebam A aprovação Dos outros Do que depender De vocês Façam Todo o possível Para viver Em paz Com todas As pessoas Interessante A conclusão Que chegamos Causar dano Põe você Abaixo Do seu oponente Daquele que você Quer causar Vingar-se De um dano Põe você No mesmo nível Que ele Agora Perdoá-lo Põe você Acima dele Esta é a conclusão Que chegamos O perdão Devolve a nós Um amor Autoestima Mais importante Você Se libertará Da dor Que está te oprimindo Da dor Da culpa E do peso Que está carregando O terceiro Tipo de perdão É o nosso Adeus Nosso Perdão Adeus Nós temos Que perdoar Adeus Sim Não podemos Culpar a Deus Pelo mal Que os outros Fazem Cosa Nós Isto É o livre Arbítrio Concedido Por ele Mas não É a vontade Dele Deus não Quer que as Pessoas Nos prejudiquem Mas como ele Deu o livre Arbítrio Pessoas Com a sua Autossuficiência Tentam Nos prejudicar Mas não é Essa a vontade Do senhor A culpa Não é do senhor Deus não pode Pecar E não peca Sua natureza É marcada Pela perfeita Santidade Em todo E qualquer Atributo E ação Mas ele Nos deu O livre Arbítrio Mas ele Quer que amemos Que o amemos Por nossa Própria Escolha Portanto Toda e qualquer Raiva Ira Ou revolta Contra Deus É Indevida Não é procedente Ele nos dá Uma promessa Nesse sentido Que está registrado Em 1 Pedro 5 10 Mas Depois de sofrer Ele por um pouco De tempo O Deus tem por nós Um amor Sem limite E que chamou vocês Para tomarem parte Na sua eterna glória Por estarem Unidos com Cristo Ele mesmo Os aperfeiçoará E dará firmeza Força E verdadeira Segurança Esse Esse é o Deus Que é perfeito Se há alguma coisa Errada Não é culpa Do Senhor A culpa É sempre Nossa Um outro tipo De perdão Que é o quarto O último Que vou classificar É o perdão A nós mesmos Às vezes Às vezes Se torna Difícil Torna o mais difícil Perdoar A nós mesmos Você já se perdoou? Você até Perdoa os outros E aceita o perdão De Deus Mas encontra Muita dificuldade De se perdoar Por coisas ocorridas No seu passado Muitas vezes Por culpa Vergonha Pode sentir Imperdoável Mas não é essa A vontade de Deus Para sua vida Não importa Se você se sente Desprezado E sem valor Deus o ama Independente Do que você sente Ele ama Você da maneira Como você é Não importa O que você sente Sobre si mesmo Isso não muda Em nada O amor de Deus Por você Em Isaías 1 18 e 19 Podemos ler o seguinte Diz o Senhor Ainda que os Vossos pecados Sejam como a escarlata Eles se tornarão Brancos como a neve Ainda que sejam Vermelhos como o carmezim Se tornarão Branco como a lã Se quisermos Se quiserdes E ouvirdes Comereis O bem Desta terra Esta É a vontade Do Senhor E o amor dele É tanto Que ele nos deu O seu único Filho Jesus Cristo Para morrer Em nosso lugar Mesmo nós Não sendo Merecedores E o sangue E o sangue De Jesus Vertido Naquela cruz Nos lava De todos Os nossos Pecados Se o próprio Deus Pode Perdoá-lo Como você Pode negar O perdão A você mesmo Certa Certa vez Um mestre Da lei Perguntou A Jesus Mestre Qual o maior Mandamento Jesus respondeu Ame o Senhor Seu Deus De todo Seu coração Com toda Sua alma E com toda Sua mente Esse É o maior E mais importante Mandamento O segundo Mais importante Semelhante A este É Ame o teu Próximo Como a ti Mesmo Agora podemos Dizer Não sou Perfeito Mas Deus E eu Estamos Juntos Podemos dizer Ele me Perdoou Eu me Perdoou Digo assim Eu me Perdoou Porque Deus Já me Perdoou E assim Posso Perdoar Os outros Também E para terminar Posso dizer Quando você Se perdoa Não muda O seu passado Mas certamente Muda O seu futuro E todos Tenham A paz De Jesus No seu coração Amém O seu coração Amém 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto